Olá pessoal, beleza? Tranquilo? Nós fizemos uma brincadeira aqui com os meninos e aí a gente pegou essa pequena área de escanteirinho que são dois metros, dois metros de comprimento a gente fez essas linhas de milho para a gente testar alguns produtos que a gente trabalha Nessa primeira linha aqui, a gente colocou o equivalente a 500 kg de 2Bmax é um adubo da Nutri Safra, um adubo muito bom, que usa para plantar de hortaliça a gente usou o equivalente a 500 kg e mais 200 kg de TMF é um produto, é um corretivo de calte de magnésio que a gente usa misturamos ele no adubo e plantamos aqui nessa primeira linha aqui, certo? Nessa segunda linha aqui, a gente pegou o 2Bmax o 2Bmax sem o corretivo de calça e magnésio, tá? Sem o corretivo de calça e magnésio, tá aqui equivalente a 500 kg por hectare Nessa terceira linha, nós pegamos um outro adubo que uma pessoa nos apresentou aqui, da Nutri Fertil é um adubo, organo mineral é o base mega, ele é farelado, ele é um adubo usado para plantar café e aí nós fizemos ele aqui, equivalente a 500 kg por hectare e nessa última linha aqui, ó nós fizemos nada, é testemunho é na terra, tá? aí a gente achou que a brincadeira ainda não estava boa mas resolveu fazer um negócio diferente mas pegou, e daqui pra cá, ó da simples planta, da simples planta pra cá a gente colocou um produto que é a base de ácido 1 com ácido fulcro tá? é um produto a base de ácido 1 com ácido fulcro a gente colocou daqui pra cá, tá vendo? o equivalente a 10 kg por hectare olha aí como é que tá tá vendo? olha aí tá dando pra ver a diferença? aí, beleza esse é o trabalho ainda tá em andamento o nosso experimento a gente pegou aqui essa parte que a gente tinha feito é... é... o ácido húmocas fulcro a gente pegou onde não tinha feito e jogamos hoje aqui o equivalente a 500 kg por hectare de adubo de cobertura o supranã da... no de sapo também jogamos que fizer uma água aqui vamos ver o que que vai dar o resultado daqui um dia nós faz outro vídeo falou? por enquanto é isso aí, pessoal tchau